A Isturus Gaming vem para o ataque com DDX, Kaisak, X-Raved, Beast, Jain e Matias. A gente vai para a Hanamura, o mapa de assalto. Isso significa que o mapa possui dois pontos, o ponto A e o ponto B. E o time que ataca precisa pegar o controle desses pontos, basicamente, desses objetivos. Primeiro um, depois o outro. Consequentemente, o time que defende precisa impedir que isso aconteça, ficando sempre dentro do objetivo, para que a porcentagem não suba. Lembrando também que ambas as equipes têm a oportunidade de atacar e de defender. Como o Neves já disse, a Isturus começa atacando e eles vão para o 3-3 contra o 3-3 da Beast. X-Raved tentou a pinada, mas não pegou ninguém. A equipe da Beast vai tentando ficar junta. Enquanto isso, o Lico consegue o abate em cima da X-Raved. Colero, nervoso, pega o abate em cima do Matias, o Lubok e o Neal. Está na sua tela a torcida que gosta. Você, torcedor brasileiro, apoiando a Beast. Vai mandando a sua torcida no chat, porque a Beast já parou o primeiro avanço da Isturus. Primeira luta extremamente rápida, um trabalho de foco muito intenso e bem trabalhado do time da Beast, mais uma vez. Eles sempre fazem isso quando estão com o 3-3 e depois só finalizam os abates, inclusive pegando aquele abate em cima do Kaizak, antes mesmo dele conseguir pegar o pacote de vida. Agora sim, a Isturus vai tentar novamente o ataque. Se ficar de olho no Lico, ele já quase tem o surto de Gravitons. Vai ser a primeira Suprema a aparecer, o Neal conseguiu o abate em cima do Kaizak. Nem segura o escudo, o Reinhardt do time brasileiro. Balança a marreta, o surto de Gravitons colocados. Sensacional, maravilhoso que joga Lico. Consegue farmar rapidamente essa Suprema. Junta a Isturus, aí fica fácil. Aí é só passar a marreta e a Isturus de novo volta para a base. E a gente vai ter um pause nesse momento. A Isturus basicamente tenta fazer uma movimentação muito rápida e é parada pela base. Eles não só enfrentam e vão para cima da Isturus para não deixar a equipe argentina chegar dentro do objetivo, que provavelmente esse era o objetivo deles, como depois utiliza o seu surto de Gravitons para garantir um bom posicionamento para eles. Inclusive, como você falou, o Neal nem precisava levantar o escudo. Ele estava só passando a marreta na equipe argentina, que estava juntinha naquela bola da Zaria. Inclusive, a base de faz de novo aquele gerenciamento de vantagem muito grande. Pega essas Supremas antes do que o time adversário e utiliza apenas uma para vencer a luta. Isso é uma característica muito forte também da equipe brasileira e que eles trabalham agora na defesa em Hanamura. Inclusive, a Isturus só tem mais dois minutos e meio basicamente para atacar. e com basicamente quase cinco Supremas, quatro Supremas aparecendo na nossa tela. Se a base de conseguir não só gerenciar muito bem, mas continuar carregando esses recursos com bastante facilidade, existe um grande potencial de full hold para a equipe brasileira. Olha só, Ana, já mandando o predicto do full hold. Você que está acompanhando com a gente, o coração está como? Tem gente nervosa, eu dei uma olhada no Twitter e tem gente acompanhando. Super nervoso aí o torcedor da equipe da Base. Você também participa com a gente na hashtag Overwatch Contenders. Porque agora a Isturus vem para o ataque. O Lubok já tem ali o seu reagrupar para utilizar. O Jen acabou já utilizando. A Isturus vai pegando o ponto. O Niu tem o abalo terrestre. O time da Base. Entra, sensacional! Maravilhoso! O monstro Niu mais uma vez balança o chão. O time argentino inteiro cai e faleceu. Um abalo terrestre perfeitamente utilizado pega todo mundo. Basicamente, da Isturus não tinha como a equipe argentina responder. O Lubok utiliza o seu reagrupar para igualar essa força com a equipe adversária. E depois só o abalo terrestre já garante. Claro, o seguido do atordoamento da Brigitta já garante o que a equipe brasileira queria. X-Ravage agora é quem tem o abalo. Aí o Isturus vem entrando atordoado. Olha só, abalo assou! Conseguiu colocar a Brigitta no chão, mas a resposta do colero maravilhosa. Parou, conseguiu segurar o time vivo. O Ings consegue abater em cima do Jen. O estudo de Gravitons colocado. A esculachada para manter o time vivo. Outro abalo terrestre do Niu. O time da Isturus vai se protegendo, vai se mantendo vivo. E vai tentando tirar o time da Benzende dali. O Lico consegue o abate em cima do DDX. O Matias ainda está na tela com a Zarya tentando derreter. O estudo de Gravitons colado na porta. Vai segurando o time da Isturus viva. O Lico consegue o abate em cima do X-Ravage. O Jen tira o honorato do combate. O Lico vai tirando o Jen. O Lico vai tentando fazer milagre com a sua Zarya e vai conseguindo. Olha o que está fazendo o Lico na sua tela. Mais um estudo de Gravitons. Um monstro. Não é à toa que ele é o garoto melhor jogador de Overwatch no Brasil. Simplesmente absurdo. Com o suporte dos seus healers, ele parou o avanço da Isturus. Uma luta extremamente inconclusiva. Com bons abates para ambos os lados. Mostrando porque que essa disputa de semifinal está tão equilibrada. E a gente vai ter mais um pause. Sabe o que eu acho, Neves? Eu acho que eles estão querendo deixar eu falar. Entendeu? Fica à vontade, Aninha. É. Pode falar à vontade, manda ver. Infelizmente o Matiz acabou caindo de novo. Pois é, mas eles estavam conseguindo boas lutas. A luta foi extremamente extensa e inconclusiva. O que diz a favor de ambas as equipes. E aí foi um momento que realmente não só a habilidade individual do Lico ali no final brilhou. Mas também a agressividade da equipe da base e o trabalho de engajar e desengajar da equipe brasileira. Porque eles estavam fazendo bastante essa movimentação. Inclusive, deu para notar ali principalmente os suportes da base voltando como se quisesse voltar para o segundo ponto. Mas aí ajudando essas áreas da sua equipe voltar para poder ir para cima da Isturus. E quando a Isturus já estava acreditando que poderia comprar essas lutas, o surto de Grapton do Lico, basicamente em cima de um elemento apenas da equipe adversária, mas para garantir aquela defesa. E o lado bom para a equipe brasileira. Essa luta mais extensa diz muito a favor deles porque gasta ainda mais o banco de tempo que a equipe adversária tem. Então nesse momento a Isturus tem apenas 30 segundos no relógio. O Matias volta com 0% de Suprema e vai ter que ir para cima porque só tem chance de mais uma luta. Vai ficando complicado para o time da Isturus que já não tem a Suprema agora do Jain e do X-Ravage. E o Colero já farmou novamente a sua transcendência. Colero, garoto, está simplesmente insano com o seu Zenyatta. O Norato ali em cima com a sua Diva vai tentando farmar a sua Suprema. Vai segurando ali os projéteis. O avalo terrestre não pega ninguém, movimenta bem a base. Ex-Ravage jogou a marreta no chão. A base simplesmente não foi atordoada. Olha só, avançando, recebe a bolha. O Colero consegue o abate em cima do Kaizak. O Niu tirou o Zenyatta no combate. Menos um, menos dois, menos três. Também caiu o bicho. Ex-Ravage também cai. Esse meca do Norato para fazer o zoneamento. Overtime ainda ativo. O Colero consegue o abate. O Lico tira o DDX. O Overtime vai caindo. Aí o Surus não consegue chegar. É full. Holding, Renamura. E em mapas de assalto, no geral, você dar um full hold não é um trabalho fácil. A base mostra porque eles estão invictos nesse estilo de mapa. Certamente é algo muito forte dessa equipe. Eles gostam muito desse estilo. E Renamura, eles trazem isso. Uma bela defesa mais uma vez. Que trabalho de bloqueio corporal que a Beisd fez ali. A Surus estava no desespero para entrar dentro do ponto com todos os elementos, se possível, para poder comprar a luta ali dentro. A Beisd sentou o pé no local de choque, basicamente na portinha que a equipe adversária tinha que passar para poder estar dentro do ponto. E comprou a luta ali. Falou, daqui vocês não passam. Se passar, vai morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada elemento da Surus que pisava dentro do ponto era prontamente eliminado pela Beisd. O único que conseguiu entrar e ficar um pouco mais de tempo vivo foi o DDX. Mas só porque ele estava utilizando a sua transcendência, não tinha como ele morrer. Mas no momento que ele utilizou esse recurso, já tinha só ele e mais um elemento ali da Surus vivo, se eu não me engano. Não tinha mais como segurar, não tinha mais como comprar essa luta. E a Beisd consegue o full hold aqui nessa semifinal. De qualquer forma, a gente inverte agora os lados. A Surus vai fazer o trabalho de defesa. E assim como trouxeram no mapa híbrido em Hollywood, vão trazer aqui em Renamura essa composição de dano contínuo. Geralmente nós vemos essa exata composição trocando a Ashe pela Widowmaker. O Junkie Rat vai colocar o seu dano contínuo, as suas bombas, para deixar a equipe adversária frágil. Então a Widowmaker aproveita disso, além do aumento de dano da Mercy e a Orb da Discordia, do Zenyatta, para conseguir aquelas eliminações. Nesse momento, com a Ashe, eles contam com um pouquinho mais de movimentação e também de dano contínuo. Então, claro, junto com o grande potencial de dano que ela tem com a sua víbora. De qualquer forma, a Beisd já sabe disso, já sabe do dano contínuo. Vem com um 3-3 de Moira e vai comprar a luta para dentro do ponto. E o Zenyatta já parmou o Bob, Anny. Enquanto você falava no início do combate, o Zenyatta já tem um Bob para colocar no jogo. Vai conseguindo os abates, a Issouros vai parando o avanço da Beisd. Entrou muito bem, toma-lhe a Jujuba. E vai simplesmente limpando a Beisd. A Issouros parou o primeiro avanço agora. E que movimentação da Issouros, porque eles estavam com a sua oriça no terreno elevado. E nós sabemos, se você acompanha o cenário competitivo, já sabe, já está acostumado. Que você tem que derrubar essa oriça ali de cima. E aí, geralmente, ela fica mal posicionada. Não foi isso que aconteceu. A Beisd puxou a luta para dentro do ponto. E a Issouros sabia exatamente onde colocar essa oriça para eles terem uma movimentação boa para eles. E vamos ver se vai se repetir. Bob, já chegou fazendo alguma coisa, tirando dois. Um, dois, três, quatro abates e o nome dela é Jane. Maravilhosa, este da equipe da Issouros, simplesmente parando o avanço da Beisd. E eu ia comentar exatamente disso. A resposta da Issouros, não só de movimentação, mas também desse dano bem colocado na equipe brasileira. Está dizendo muito a favor deles, principalmente porque a equipe da Beisd só precisa de um terço do ponto. E isso é muito pouco. O pneu está pronto, o pneu está pronto, o pneu está vindo. Lá vem o pneu, vai dando a volta, agarrou ali na beirada, pulou, passou, vai dando a volta pela direita, vai passando pela diva. Olha só, será que pega o pneu, explodiu, kabum, para cima do Neal. A Issouros ainda se mantém viva, o Jim já está aqui na direita, já vai buscando dano, vai se movimentando muito bem a Ashe. A Beisd não desiste, continua dentro do ponto, mesmo sem o seu Reinhardt, vai continuando a luta. O Norato já tira ali o tamborzão do X-Ravage, enquanto consegue o abate em cima dele. Kaizaki traz o X-Ravage para o combate, o Jim consegue o abate em cima do Wings, o DDX já tirou o Lico. A transcendência utilizada rapidamente pelo DDX, o Jim busca mais um abate, mais uma bala e vai tirando a Beisd do ponto. A equipe da Issouros. Que trabalho do Beast, mais uma vez, sempre muito bem posicionado com essa diva para não deixar a porcentagem subir, não deixar a equipe adversária pegar o objetivo. Não só garante o posicionamento da Issouros, a movimentação do resto da equipe, que é um pouco mais devagar, enquanto ele segura o objetivo, quanto também consegue ajudar a eliminar os elementos. Sucre de gratos colocado, o Mecha arremessado! Funciona o combo da Beisd, dois abates do Norato. Eles vão forçando, agora vão para cima do Jey, uma bala terrestre para colocar o time restante no chão. O Lico consegue o abate em cima do X-Ravage. A equipe da Beisd vem entrando. O Nil consegue o abate agora em cima do Beast. E é vitória da Beisd em Hanamura. Como é importante essa calma da equipe brasileira, assim como no mapa anterior, que foi o híbrido Tonelo, só precisava de uma luta bem encaixada. E aqui foi isso, mais uma vez se repetindo em Hanamura, e eles conseguem levar o terceiro mapa. Eu não quero mais acreditar no que está na frente dos meus olhos, porque parecia, mais uma vez, que a Issuros estava extremamente bem. O Jey conseguiu carregar o seu Bob, a sua Suprema, com a Ashe, antes da coalescência do Colero. Sendo que a coalescência, normalmente, é a Suprema mais rápida de ser carregada. Acho que isso mostra muito do nível da Issuros também. E antes da gente comentar da Beisd, Neves, a gente viu um outro cidadão ali, o chamado de Kaisak, que desde Hollywood, quando ele está com a sua Mercy, ele consegue trazer de volta o X-Ravid em situações insanas. E com certeza é muito importante também para a equipe, né? É incrível, Tonelo. E é muito difícil fazer isso. Você que está acompanhando a Contenders e joga de Mercy sabe. Imagina você pegar um time muito forte do outro lado, o seu tanque principal morreu, você tem que ir lá buscar e trazer ele de volta sem morrer, que é o principal. Não adianta você ir lá tentar pegar, levantar o cara e acabar morrendo logo depois. E o Kaisak, com uma estria também, uma sincronia com o seu time, provavelmente deve ter recebido uma bolha do Matias, uma proteção ali do Beast, acaba trazendo o time de volta. Então é muito importante ali, quando você vê uma Mercy em campo, ela conseguir não deixar que o primeiro abate, principalmente, desequilibre totalmente uma luta. Eu já tinha falado dele, né? Com essa Mercy em outros mapas, inclusive aquela coisa que ele tomou o Surto de Gravitons, utilizou a Valkyrie e conseguiu manter todo mundo vivo, tanto dentro do Surto de Gravitons quanto fora, só com essa Suprema bem utilizada e um posicionamento excepcional. Aqui em Hanamura, novamente, inclusive teve um momento que ele utilizou a sua Valkyrie, foi meio que para fora do ponto, utiliza o resto, vai para dentro do ponto, segura também, faz o trabalho de Stahl junto com o Beast. Uma loucura, mas ele consegue não só sobreviver por muito tempo, como ajudar a equipe da Suros. É, mas quem levou a vitória, claro, com muitos méritos, foi a equipe brasileira da Base Tryhards, e o último ataque aqui agora deles parecia, não é que parecia que não ia dar certo, mas estava complicado, Ana. O que aconteceu ali para eles definitivamente conseguirem adentrar o objetivo? Para mim foi a mudança de movimentação, que eles optaram por fazer, e eles fizeram isso graças às Supremas que tinham. Basicamente, eles estavam insistindo, graças à composição que estavam trazendo, eles estavam insistindo na movimentação para dentro do ponto, para tirar aquela oriça do terreno elevado, e tentar, aí sim, comprar a luta ali dentro. O que eles fizeram naquele final, na minha opinião, foi exatamente o contrário. Ao invés de comprar a luta para dentro do ponto, como a Suros esperava, provavelmente, que eles iriam fazer, eles foram para o terreno elevado, não com todos os elementos, mas com o Lico, com o seu surto de Gravitons. E aí sim, eles encaixam essa bola, a composição da Suros já estava ali parada mesmo, então pega vários elementos, e depois só finaliza com o dano a seguir, depois dessa Suprema tão importante. É, foi até o Honorato que arremessou o Meca ali, naquele combo, mais uma vez, que a Basied sempre acerta, que é o surto de Gravitons do Lico, e o Meca arremessado pelo Honorato, acabou pegando os dois abates que desequilibrou nessa última luta. É, com certeza, é o famoso combo, e a gente já comentou muito também sobre a sinergia, o qual afiada é a coordenação da equipe brasileira. Está na tela, então, o quarto mapa desta série, Dourado, o mapa de escolta, escolhido justamente pela Suros, por ter perdido ali no terceiro mapa de Hanamura, e Dourado, que tem sido, se eu não me engano, menos famoso, tem recebido menos carinho, menos atenção do que Rota 66, que seria a outra possibilidade. Agora, Ana, dá para a Basied TryHards fechar a série aqui em Dourado? Dá, dá, mas, assim, em questão de histórico, por incrível que pareça, a Suros vem melhor. Inclusive, a Basied jogou uma vez só em Dourado, nessa temporada, e venceu, e a Suros jogou duas vezes e venceu. Mas, em temporadas passadas, a Suros jogou quatro vezes e venceu três, o que dá para ele 75% de vitória. Do lado da Basied, eles jogaram três vezes e venceram duas. Então, basicamente, tem uma derrota só para ambos os lados, mas, em porcentagem, isso dá para a Basied aproximadamente 67%. Então, a Suros sai na melhor nessa. Meu Deus do céu, minha cabeça estou que nem um meme lá, pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos ver em Dourado, então, se a Basied consegue fechar a série e avançar para a final. Agora, com a Nevesiana. Vem com a gente, pode ser o último jogo dessa semifinal, pode ser agora a classificação para a final para o time brasileiro, você que está acompanhando, do lado esquerdo da tela. Defendendo, a Basied Tri-Hards vem com Colero, Wings, Nil, Honorato, Lua, Aquilico. E do lado direito, a Suros Gaming, que vai atacar, vem com DDX, Kaisak, X-Ravage, Beast, Jane e Matias. Vamos então para Dourado, Dourado, um mapa de escolta, popularmente chamado de mapas de carga. Então, a carga já está liberada e o time que ataca precisa escoltar essa carga até o final do ponto, do ponto não, do mapa. Consequentemente, o time que defende precisa impedir que isso aconteça, sempre ficando próxima da carga para ela não avançar. Lembrando que durante esse trajeto, a carga passa por dois checkpoints em que a equipe que está atacando ganha tempo no relógio ao alcançar cada um deles. E também, ambas as equipes têm a oportunidade de atacar e defender. A Issouros vem para esse 3-2-1 com o Numfist mais uma vez e a Beisdia mantém o 3-3 com o ZNA. A Beisdia ali em cima no terreno elevado, agora foi jogado para baixo, o Nil já vem ali recebendo a bolha do Lico, vai sendo atordoado, segura o escudo, volta, desceu bem o honorato, fez a defesa, segurou o Mentanque vivo. Enquanto isso, a carga parou, Ana. A Beisdia vai parando o máximo que consegue o avanço da Issouros. Recua agora, se posiciona um pouco mais atrás, a carga vem andando, Matias está aqui pela direita com o seu Numfist. Vai entrar agora no combate, vai tentar buscar ali um dos suportes do time brasileiro. O Matias pulou, o honorato cozinhou, simplesmente acabou com o do Fist da equipe argentina. O Lico vem derretendo tchauzinho para você também, honorato. A Issouros volta de volta para o ponto. Excelente trabalho de proatividade da equipe brasileira, Neves. Ambas as equipes estão puxando basicamente a luta para o local de choque, mas a Issouros, enquanto aguarda o Dumfist da sua equipe e tentar pegar a retaguarda da equipe adversária, a base não deixa isso acontecer. Não dá tempo para Issouros poder se posicionar no lugar melhor para eles antes de começar a luta. Começa e vai para cima da equipe adversária antes mesmo deles poderem fazer isso. A transferência para a Armada é a do Colero, era o único que tinha transferência no início dessa luta, mas o Lubok, lembra que eu disse que o Lubok estava um pouquinho envergonhado? Se solta, garoto! Balança o Mangual, consegue os dois primeiros abates, desequilibra a luta e a Issouros tem que voltar para a base. Mais uma vez, muita proatividade, a base percebe onde a Issouros está se movimentando e vai para cima antes mesmo da equipe argentina estar preparada para a luta acontecer. Então a equipe brasileira está conseguindo muita agressividade. Suto de Gravitons colocado, tem a transcendência para responder, o Meca do Norato explode, pega o Jem, uma bala terrestre maravilhoso e a resposta do Colero simplesmente cai um Zenyatta dos céus brilhando o mais tranquilo que pode e mantém a equipe da Beise de Viva e a Beise de Responde consegue os abates e empurra de volta a Issouros para a base. Colero inclusive que está se movimentando muito junto do Wings, o Wings também estava ali no terreno elevado dando essa vida e essa movimentação maior para esse Zenyatta que sozinho não possui isso. O Niu utiliza a sua investida utiliza exatamente no elemento que morre para a autodestruição do Honorato e garante esse abate. Então o trabalho de equipe da Beise extremamente bem trabalhado. É agrupado o Zenyatta agora pode vir no combo tem o surto de Gravitons o Beast tem também o impacto do Meteoro a bala terrestre do Niu colocou todo mundo no chão o surto de Gravitons o impacto do Meteoro vem ou não vem o Beast consegue o embate o nosso que faz a equipe da Issouros em uma luta muito confusa vai conseguindo os abates aproveita o surto de Gravitons e vai tirando a bicha dali um a um. É e o colero ali basicamente foi pego utiliza o Ings utiliza sua barreira de som e ainda assim a Issouros consegue colocar dano o suficiente para conseguir o abate em cima da equipe brasileira isso diz muito a favor principalmente do DDX que tem que colocar a Orbe da Discórdia nos elementos certos para que a Issouros consiga fazer esses abates extremamente rápido. Entra ali no meio o Matias recebe o atordoamento olha a sua esculachada para manter o time vivo o Kaisaki acabou utilizando a transferência do DDX rapidamente para responder a do colero os dois times lutando ali a carga ainda não chegou o Meca arremessado o Lico extremamente energizado não deixa a autodestruição do Honorato pegar mais abates simplesmente porque ele estava com o seu raio na cara da equipe adversária e pega duas eliminações antes da autodestruição acontecer a Issouros não tinha mais tempo para voltar para a carga e isso mais uma vez algo que já aconteceu em outros momentos aqui na Contenders e a gente já comentou Neves o tempo em que as lutas acontecem é extremamente importante o fato da base de ter conseguido parar a carga da Issouros antes do primeiro checkpoint não deixa a Issouros ganhar dois minutos e meio nesse banco de tempo e ainda consegue finalizar a luta no momento exato que não dá chance da Issouros se reagrupar e chegar na carga a Issouros teria que ter talvez trazido alguma coisa mais rápida como uma tracer para tentar chegar ali e ainda assim podia não dar certo de qualquer forma então a equipe brasileira mais uma vez garantiu full hold nos argentinos tá vendo ali Ana aquela padaria ali eu acho que não tem mais sonho para a equipe da Issouros não hein esse full hold aí em dourado acabou o sonho hein parece que agora a Beisied vem para o ataque e tem que chegar com a carga ali no primeiro ponto se chegar a Beisied está classificada agora para a grande final e a equipe da Issouros vai ter que se virar para parar o avanço do time brasileiro a grande campeã da season 1 e da season 2 consegue a virada agora dois mapas vem para o terceiro muito forte para o avanço da Issouros e vai tentar avançar com tudo que tem a torcida estava um pouco nervosa se descabelando mandando uns tweets que estava falando assim meu Deus estou nervoso o que está acontecendo eu acho que a Beisied simplesmente falou assim tá bom gente vamos jogar nervoso e acabando com a partida até agora mas não quer dizer que não possa acontecer o full hold do full hold né Ana? exatamente a gente já viu acontecer em outros momentos na contêiner a Issouros vai tentar fazer isso com uma composição de dive com a Ashe e a Fara inclusive trouxeram isso em Ilhos nas quartas de final e vamos ver se vai funcionar contra a Beisied que avança com o 3-3 a gente vai na Fara do Matias está ali por cima vai jogando os mísseis vai tentando farmar a sua suprema rapidamente para parar o avanço da Beisied a carga já passou da primeira curva a Beisied vai ficando protegida ali dentro para não receber os mísseis o dano em cima do Lubo que é forte o bicho consegue o abate em cima dele está com um a menos a equipe da Beisied enquanto a Issouros vem controlando os céus o Matias vem por cima a gente vem acompanhando a Fara o Lico consegue o abate em cima do DDX até voltar o Zenyatta olha o Kaizaki o Tonelo falou e o Kaizaki faz aquela revive o DDX trazendo ali o equilíbrio para o jogo da Issouros exatamente a Beisied perde o Lubo aqui a gente pode ver acompanhar basicamente muito dano contínuo que a Issouros está colocando em cima da Beisied e a Beisied não tinha muito como segurar e o Bob é utilizado Bob faz alguma coisa e o Bob fez o Bob pulou lá no meio vai tentando buscar os abates o abate para cima do Lico acontece o Zenyatta farmando o seu Bob com uma velocidade muito alta consegue o abate agora em cima do Nil o Bob pegou o abate dele a equipe da Beisied recua e a Issouros está ali no ponto e o Zenyatta já tem 30% da sua suprema de novo exatamente a Issouros está utilizando muito bem o mapa a seu favor e o Zenyatta que a gente está falando exatamente dele consegue a primeira eliminação contra o Wings que foco desse DPS argentino contra os suportes da equipe brasileira e falando neles ambos tem a sua suprema vamos ver se eles vão conseguir segurar a agressividade da equipe adversária lá vem a Beisied vai supindo vai tentando buscar o abate o Nil ele vai jogando o escudo do Winston ali em cima o Matias já tem o bombardeio vão esperando o momento certo a transcendência utilizada pelo Colero mantém a Beisied viva olha o Meca arremessado ninguém caiu uma bela defesa em cima do Luba olha só o que vai acontecendo outro Bob no combate vai tentando buscar o abate agora o Honorato explode ninguém cai o Bob está ali dentro o Bob já foi olha o bombardeio do Matias está sendo guardado ali e não utiliza o bombardeio e essa fara o Nil consegue o abate em cima do Jain o Lico agora em cima do DDX é a hora de chegar e fazer a diferença a Matias ele vai tentando entrar no meio foi abatido a Beisied consegue os abates a Beisied vai jogando muito vai tirando a Issouros dali será que dá tempo Ana? é importante para a Issouros ter mantido essas supremas porque é a chance deles agora tentarem ir para cima e parar a Beisied aqui senão a Beisied vai entregar a carga vem chegando está faltando pouco a Beisied vai tomando conta o Jain já subiu já vai para o segundo andar olha só o surdo de Gravitos o bombardeio a queima a roupa o Honorato segurou o bombardeio quase inteiro o Matias consegue o abate apenas no Lubok o Nil vai no tapa tirou o Jain o Colero já conseguiu o abate em cima do Matias enquanto isso o Lico está ali dentro ele já vai tentando derreter o X-Ravage a equipe da Beisied não desiste o abate do Colero em cima do X-Ravage a carga vem andando vai perdendo o DDX está ali acabou sendo abatido pelo Colero a Beisied vem chegando o Matias vai e volta na Trace o Meca arremessado para limpar vai dar preta a carga vem chegando o Brasil vem chegando com a carga vai voltando o Bob passou direto tem ali dentro um Raymond o X-Ravage ainda tenta atrapalhar vem jogando de rato vai chegando o Jain olha só é vitória da Beisied em Dourado estão classificados para a grande final Beisde 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 garantem a vitória em cima da equipe argentina e avançam para a final que jogo Tonelo é depois de uma série de eu diria mexer com o coração mexer com a emoção dos torcedores brasileiros a Beisde volta depois ali de uma dificuldade inicial e consegue fechar em 3 a 1 falando um pouco do mapa aqui de Dourado um Full Hold aplicado mais uma vez pela Beisde então muita sinergia muita coordenação por ali e o que me chamou atenção é que parecia em alguns momentos que o Colero não estava sendo atingido ele estava sempre muito bem posicionado Ana você acha que isso foi um diferencial para a Beisde conseguir ficar tanto tempo nessa defesa do primeiro ponto? Com toda certeza inclusive isso também mostra como ambas as equipes sabem trabalhar muito bem aqui em Dourado porque essa primeira área em Dourado principalmente é uma área que tem um terreno aberto em questão de céus mas áreas extremamente estreitas ali aonde a carga passa e onde as lutas acontecem querendo ou não e isso mostra inclusive eu comentei durante o jogo sobre o Jem com a sua Ashe sabendo exatamente onde utilizar o Bob porque o Bob tem que bater numa parede para conseguir para começar a atirar e você utilizar isso a seu favor na hora de utilizar sua Suprema é extremamente importante da mesma forma o posicionamento inclusive é por isso que muitas vezes a gente vê Farra aparecendo aqui ou em Rialto por exemplo exatamente por causa desses terrenos estreitos e do mapa da forma como o mapa é você consegue ter mais cobertura para poder evitar os ataques adversários geralmente a gente vê uma Farra fazendo isso mas o Colero fez isso de Zenyatta e também funciona e com certeza fez diferença é e os hermanos chegaram muito longe na Contenders vale a pena a gente destacar tiveram uma escalada incrível inclusive quem via a Issouros do começo da temporada regular nunca jamais diria com tanta certeza que eles dariam tanto trabalho assim para a base agora nas semifinais Neves como que você vê a Issouros agora no futuro enfim para a próxima temporada bom é um time muito forte a gente vê que está entrosando mesmo mas cutucou a onça com a vara curta aquele 1x0 ali no mapa de controle no início dessa dessa disputa de semifinal cara eu já via um time brabo brabo mesmo assim mas esse time da base de agora jogando nesses três mapas depois que perdeu o primeiro cara full road em Hollywood full road em Canamura full road aqui em Dourado me ajuda aí cara se você quer ganhar da base eu acho que você tem que pensar duas vezes porque perder o primeiro o primeiro ponto a gente ficou até meio assim olha o que está acontecendo né a Issouros pressionando tanto a base depois os caras simplesmente morderam o mouse e foram loucos para cima eu acho que a base está muito de parabéns e não provoquem a base não provoquem o Lico comentou inclusive mais cedo no Twitter que iria pedir música num certo programa de televisão está lá não só pedir música pelas vitórias mas pelos full roads também e a gente acompanha agora a tabela atualizada as brackets aqui atualizadas temos ali a base que acabou de vencer da Issouros Gaming por 3 a 1 em uma série maravilhosa já classificada para a grande final que acontecerá neste sábado e Ana a base forte demais com certeza uma das favoritas se não a favorita ao campeonato dá para eles conseguirem o terceiro campeonato o terceiro título da Contenders aqui nessa season com toda certeza eu acredito que durante essa temporada a gente questionou demais a base desde o começo tanto por causa do meta quanto das mudanças na equipe também teve a aparição de outras equipes que estavam evoluindo muito se destacando em outros momentos e a gente questionou demais essa equipe que tem um histórico muito grande e que sente realmente a pressão nas costas quando a torcida percebe que eles estão tomando pressão das outras equipes e além disso Tonelo eles vinham eles vieram dessa fase de grupos invencíveis venceram todos os mapas queriam fazer realmente uma atuação nessa terceira temporada perfeita a Issouros tira isso deles mas eles mostram que vocês vão vencer da gente e a gente vai ficar mais bravo ainda e vai jogar ainda mais sério se é que isso é possível então eu acredito que a base demonstra que por mais que eles tenham aberto algumas coisas que a gente pôde questionar eles sempre continuaram no topo tudo bem tem aquela coisa do grupo que a gente considerou o grupo A um pouco mais fácil do que o grupo B mas agora eles estão enfrentando esses times mais fortes nos playoffs e continuam entregando tá então os brasileiros da base de tryhards estão classificados pra grande final dessa terceira temporada da Overwatch Contenders América do Sul apresentada claro pela HyperX e agora é o momento de você dar aquela respirada se recompor porque a próxima série entre LFT e o pessoal da UpGaming será incrível também da gente acompanhar então não sai daí porque a gente volta rápido que a gente a gente tem